E aí, meu consagrado? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, finalmente, chegou aquele momento que todos nós aguardávamos, tá ligado? Chegou na hora da heroína entrar em ação na parada, pois é. É claro que eu estou falando da personagem namorada do jogo Friday Night Funk. E acredito, se quiser, meu consagrado, fizeram um mod pra ela, né? Eu sei, não é tão difícil assim de acreditar, né? Aquela menina bonita, formosa, linda, que só sabe remexer a cabeça e não fala porra nenhuma. Pois bem, ela decidiu entrar pra ação agora, cansou de ficar só balangando a cabeça e agora ela vai cantar com nós neste novo mod de Friday Night Funk. Pelo que eu verifiquei aqui, este mod substitui a primeira semana inteira por quatro músicas exclusivas aqui que a gente vai cantar junto com a namorada, tá? Incluindo a música de tutorial, ou seja, três músicas contra o pai, que no caso é substituída pela namorada, mais o tutorial, tá ligado? Então, quatro musiquinhas bacanas pra gente ver aqui, tá? Você que tá chegando agora, eu já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida bacana aí em homenagem à nossa querida girlfriend favorita. Porque não é todo dia que ela entra em ação, né, meu consagrado? E aproveitando esse fato, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, meu consagrado. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa, porque sem tempo, irmão. Tava com saudade, né, meu consagrado? Pois bem, não só a dancinha voltou, como a nossa querida namorada aí já tá toda animada pra começar com esse mod aqui, tá? Friday Night Funk vs Girlfriend, tá? Então vai ser uma batalha diretamente contra ela, pra ela mostrar que ela não sabe só ficar chacoalhando a cabeça, igual ela tá fazendo neste exato momento. Tudo bem, eu vou perdoar dessa vez, porque pelo menos, como vocês podem ver, ela tá com um sorrisinho na boca, tá ligado? Um sorrisinho meio malicioso, meio bizarro. Tô tendo uma vibe meio esquisita olhando pra cara dela assim. Confesso pra vocês. E também com o microfonezinho na mão, só. Esperando pra sentar o dedo e fazer as nossas bolas tremerem. Não do jeito que a gente queria, né? Mas enfim, vamos lá. Press Enter to Begin. E vamos ver aqui as novas músicas dessa parada, tá? Como vocês podem ver, isso aqui se trata de uma versão mais antiga do game, né? Então não tem nenhum tipo de opção aqui, tá ligado? Então, vamos entrar no Story Mode aqui, que é o que interessa, né? E como você pode ver, olha só, meu consagrado, ela não tá nem mais no radinho ali, velho, olha. Bom, eu acredito que realmente só seja isso mesmo, tá ligado? Como você pode ver aqui, ó. Ela substitui aqui uma música no tutorial, tá ligado? Vocês sabem que o tutorial já interage no jogo normal, mas aqui parece que vai ser um pouco diferente. E temos essas três músicas aqui que ela também vai cantar. Apesar de estar com o mesmo nome, são músicas diferentes, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos no hard aqui, porque já estamos sentindo desafiador, velho. Ó, tem que mostrar pra ela que a gente sabe cantar, né, velho? Vamos lá. Ela tá tão fofa, velho. Ela é um pouquinho maior que o Boyfriend, tá ligado? Continua o Manan. Continua uma porra do Manan. Mas tá valendo, velho. Tá bonita pra cacete, velho. Adorei esse sprite dela. Esse sorrisinho combina mais com ela. Eita, porra. Essa é a forma, velho. Ok. Ai, que bonitinha a animação dela, velho. Que fofa, mano. Ai, adorei. Achei muito fofa. Achei muito fofa, velho. Mas, por enquanto, não mudou nada aqui o tutorial. É a mesma música, tá ligado? Ok. Vamos ver se vai mudar alguma coisa ao longo da parada aqui. O que mudou é o ícone dela, né? E aí, obviamente, a animação da personagem também, né? Tá fraca, hein? Gugu Dadá. Cara, eu tô sentindo que eu tô jogando isso aqui pela primeira vez, tá ligado? Será que eu vou conseguir fazer aquele combi no final? Inclusive, algumas pessoas falaram pra eu configurar duas setas aqui no AS também, tá ligado? No AS. Vamos lá tentar fazer o combi. Perfeito, ganhamos. Eu nunca vou conseguir funcomo nessa porra. No tutorial, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui, então. Eu sou desafiador, então já vou começar logo no hard, tá ligado? Então vamos ver as novas músicas da parada, tá? Tô bem ansioso pra ver se ela sabe cantar de verdade ou se é sua bait isso. Ai, caralho! Caralho! Já começou todo diferente aqui, peraí. Ela tá cantando junto com a gente, que fofo. É um dueto, mano. Aquele dueto que você respeita, tá ligado? Olha! Vamos ouvir ela cantando. A música é um remix da música do namorado, tá ligado? Só que agora tem os vocais dela e é mais difícil essa música. Não é tão difícil assim, mas é mais difícil. Ai, que fofo ela cantando, olha! É muito fofo, velho. Muito boa essa música. É a mesma música! Agora tá a mesma música. No começo teve uma diferença bem drástica. Aí, agora mudou de novo. Agora é duetinho. Legal que não tem ninguém, só o rádio tá contando o nosso combo. Porra, namorada. Aí tu me fode, né? Aí, errei. Nota! Gostei desse dueto do casal, tá ligado? Meu casal! Meu casal, meu consagrado! Mentira. A Cervante é a minha nova crush do jogo, tá ligado? Vai continuar sendo. Ai, que fofo, velho. Eu gostei dessa música. Achei super fofo, tá ligado? É como se meio que depois da música contra o pai, ela tivesse... Ah! Caralho, ficou com voz masculina, velho! Eita, trap! Ah, agora sim. Agora voltou ao normal. Do nada eu tô com um Eminem versão masculina. Vamos ouvir. Caralho. Ah, tá desafiando a gente, né? Eu te tanco. Ah, eu tanco. Muito fofo. Muito linda, muito linda. Ai! Tô ficando confuso. Ah lá, o DJ de fundo, velho. Como se o pai estivesse meio que contribuindo na música, tá ligado? Peraí, isso aqui é um remix da música da mãe, não? Da semana 4, né? Esse é um remix da música da mãe também. Caralho, é um remix da música do pai e da mãe. É a combinação perfeita. Pai mais mãe é igual a filha. Olha só! Matemática básica. Eita porra, vou virar professor depois dessa equação aqui. Ah, achei mais fofa ainda, tá ligado? A namorada, como ela convive com os pais, agora ela tá mesclando as duas músicas, ó. Essa é a primeira ou a segunda música da mãe, ó. Da semana 4. Caralho, que fofa. Pô, tomara que não tenha milf, velho. Se tiver milf, eu tomei no cu aqui, tá ligado? Porque aqui não tem como massacrar botão. Fofa. Fofa pra caralho. Caralho! Ó o remix. Obrigado. Obrigado, você me deu um pouco de paz aqui, só apertando... Ai, caralho, tô meio com... Caralho. Essa namorada aqui tá tancando, hein? Parabéns. Ah, tô que você só fica chacoalhando a cabeça, né? É mais foda que todo mundo, que o pai, que a mãe, que o irmão, que o namorado, que a puta que pariu, que o amante. Que o terceiro amante. Vamos ver essa música aqui. Ah, não. Puta que pariu. Já reconheci as batidas. Peraí, peraí. É, é uma mistura da milf e da última do pai. De novo, uma mistura. Acho que todas as músicas são misturas, eu só não reparei na primeira. Ai, que linda, velho. Eu vou casar com essa filha da puta agora! Olha lá, ó. E tá com a batida da milf. Caralho, que da hora, mano. Quem fez esses remixes aqui tá de parabéns. Não sei se foi o criador do mod, mas parabéns, velho. Tá muito da hora. Se você me falasse que isso aqui é do jogo original mesmo, eu acreditava fácil, velho. Gostei da cara da namorada ali embaixo. Ela tá com uma cara meio de choque, tá ligado? Peraí, 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 peraí. Ai. Puta, agora fodeu. Agora fodeu. Puta sua hand aí na... Nossa, mano, dropa muito rápido essa porra, velho. Será que eu vou conseguir de prima? Se eu conseguir de prima, é sucesso, hein? Vocês reclamam que eu não passo a milf no heart? Não passo, velho, mas essa aqui eu passo. Eu passo a combinação da milf e da música do pai, velho. Mano, será que essa é a música que toca quando os dois tão copulando, velho? Fique com esse fato na cabeça. Durma pensando nisso. Acabou? Eu acho que toca. Eu acho que toca quando eles tão naquela copulação nervosa do maluco ficar roxo, velho. Não, peraí, ele já é roxo. E ela também é. Caralho. Olha o combinho. Acho que tá acabando. Caralho, que... Meus parabéns, velho. Sensacional. Mano, a ideia de você mesclar a música do pai e da mãe, velho, pra fazer uma música da namorada... Genial, tá ligado? Meus parabéns. Eu acho que, infelizmente, é só isso, tá ligado? Parece que não muda nada. E se eu entrar numa fase aleatória... Será que a namorada não vai estar? Ou será que ela vai estar? Porque agora só... Ela não tá. Ela terminou com o Boyfriend, tá ligado? Acho que ela ficou tão puta, tão pistola... Que ele ganhou dela. Que ela falou, quer saber? Foda-se, velho. Sabe o que eu vou fazer, velho? Vou dar pro White. Ah, o Roli 34 tá acabando com a minha cabeça. Mas, enfim, galera. Eu, pessoalmente, amei esse mod aqui, tá? Eu sei que não é lá muita novidade, porque praticamente todos os mods que a gente traz aqui no canal que vocês me recomendam... Eu gosto pra cacete, tá? Mas achei muito fofo, velho. Na moral, isso aqui tem muito charme, velho. Meus parabéns pra pessoa que fez esse mod aqui, tá ligado? Parece que o nome do criador é AJTFunk, tá? Eu não sei se ele foi responsável por esses remixes também, ou somente pelo trabalho de arte. Mas, de qualquer maneira, meu consagrado, todos os envolvidos estão de parabéns. Achei muito fofo, achei muito foda. Amei, me apaixonei e quero ver mais essa parada. Porque a namorada, definitivamente, sabe cantar muito bem, tá ligado? Puxou as melhores partes do pai e da mãe, se é que você me entende. E agora tá metendo o low que cantando pra todo mundo ouvir, tá ligado? Pelo menos a gente conseguiu passar de primeira no hard, né? Dá pra ver que a gente tá melhorando cada vez mais. Então esses mods estão fazendo bem pra minha saúde, tá ligado? A única coisa que não tá fazendo bem pra minha saúde é o Rully 34 de Friday Night Funk, meu consagrado. Se pudesse deletar isso da internet, eu agradeceria, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu quero saber o que vocês acharam desse mod, tá bom? Comentem embaixo e aproveitem pra me recomendar mais mods também. Já me recomendaram o mod do Ronald McDonald, do Brightside, da puta que pariu, da mãe Joana, da Dayan dos Santos, um brasileiro lá todo verde fudido que fica cantando. Mano, é muito foda, tá ligado? Tem muito mod pra gente trazer. Então eu espero que vocês estejam gostando muito desse compiladão aí que a gente tá trazendo nos últimos dias, tá bom? E, novamente, vídeo todo dia nessa parada. Então, já aproveita pra deixar o like se você ainda não deixou, pra fortalecer o nosso trabalho, que não é fácil, meu consagrado. Porque, afinal de contas, a minha sanidade não aguenta tanta música difícil não, véi. E, de qualquer maneira, se inscreva se você não está inscrito, que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre... Já sabem, né? Bom, eu vou me seguindo por aqui, galera. Um beijo, falou, a gente se vê na próxima e tchau. Tchau, tchau.